Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda Vai! Ó meu irmão, não tenha medo não Deus te deu autoridade, recebe varão E dali, 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 dali Dá-lhe bicuda, dá-lhe, dá-lhe bicuda, dá-lhe É na cara do cão, é na cara do cão É na cara do cão, é na cara do cão É na cara do cão Ó meu irmão, ó meu irmão, não tenha medo não Ali, Ali, Ali45 Dali, biguda, dali Na cara do cão Tá dentro do teu lar Lu, desista, não desista, Deus vai te exaltar Mas não desista não Mas não desista não Olha o segredo é da biguda na cara do cão Mas não desista não Olha o segredo é da biguda na cara do cão Dale, 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 dale!